Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Bom, deu pra perceber aí no vídeo que eu tava com 3.900 e poucos pontos e agora eu tô com 4.000. Bom, vocês devem estar se perguntando, ô Pedro, aonde que você estava? Bom gente, meu nome tá Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi, porque eu tava com o Nicolas e nós tava querendo fazer aquele sonzinho, que eu acho que você já sabe, é o Tipi-Tipi-Tchapa-Tchapa. Aí ele tinha colocado o Tchapa-Tchapa, aí ele tinha desligado a chamada, porque nós tivéssemos chamar tentando. Ah, tentando. Aí eu esqueci de trocar o nome, é simples, eu esqueci de trocar o nome, mas daí eu consegui aqui os 4.000, deve ser de gravar com esse nome, mas galera, fiquem com... Tchapa-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi. Tchapa-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi. Tchapa-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-Tipi-T Can I be your super hero? Super hero Super hero Super hero Fly all Away It's the first time of today Today To dream, believe You are the strength, you're all I need Need, need Oh, gonna give it a shot, only one of me To shield you all from the enemy You're a super hero You're a super hero Can I be your super hero? Super hero Super hero Super hero Super hero Can I be your super hero? No go Oh Yeah Hey Tchau, tchau. 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 Tchau.